Música Pois bem, o Senhor Deus na sua eterna e soberana ação de buscar os seus filhos e trazer-os para dentro da sua casa chamou algumas pessoas e esta canção foi incluada nesse instante exatamente para isso, para dizer a todos nós que o Senhor continua a chamar pessoas, continua a chamar o Pedro para o Cristo dele, continua a chamar seus filhos para se acertar na igreja dele continua a trazer-os para dentro das igrejas aonde é a palavra que nada poderia separar estes irmãos do momento de fazerem, de professarem a sua fé de se deixarem batizados trazer seus filhos para serem batizados nada poderia separar-nos aqueles que o Senhor chamou da presença do Senhor absolutamente nada como aconteceu na vida de todos nós em determinado dia acontecerá hoje na vida de alguns homens que têm estudado a palavra de Deus debaixo neste telhado e nestas salas de aula e nós louvamos ao Senhor em momentos como este agradecemos ao Senhor, glorificamos ao Senhor eu sei que os nossos olhos não veem o Senhor eu sei que assim como o ar que respiramos não é visto pelos nossos olhos mas o Senhor Deus o Criador de tudo e de todos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor eles estão em ação, trabalhando ainda que não nos vejamos mas eles estão em atividade e quando nos reunimos numa noite como essa para celebrar batismos e profissões de fé nós fazemos um grande alegria com entusiato, com esperança porque o Senhor Deus continua a chamar graças a Deus que os nossos olhos podem contemplar o chamado de Deus na prática, na vida das pessoas então nós vamos proceder a esta cerimônia dentro deste culto de adoração que é batismo e profissão de fé profissão de fé recebimento por jurisdição também recebimentos por transferência a nossa igreja então vou chamá-los vou começar com aqueles que vão fazer batismo e profissão de fé vou convidá-los a virem à frente eu vejo que Daniel Santos está conciliado aqui para que nós possamos proceder quem fará o batismo e profissão de fé nesta noite, peço que venha e se coloque aqui na direita é Alain de Souza Lodeiro Alex Sandro Vidalina Cristiane Brancatele Daniel Dantas Vieira Isabel Godar José Wellington Souza Luiz Santos Josefina Aparecida Gadea Júlio Conceição Marinho Rosineide Lima da Cruz Tânia Maria Dias Beceira e também Vanessa Cristina Martini eu vou chamar um segundo grupo de irmãos que ficará logo atrás desses irmãos por isso peço que os irmãos vêm um pouquinho à frente para que eles possam ter um espaço e ficar logo atrás que são os nossos irmãos que vão fazer a profissão de fé então Adriana Costa Lodeiro Adriana Luta da Silva Aline da Rocha Lima Santos Célio Roberto dos Santos Cláudio Catapate Cristiano Fernandes de Lima Danila Silva Barbosa Daniele Nunes Senra Elisabeth Camargo da Costa Jane Liga Péia Gomes Jean Moisés Santana de Alvorim Jônatas Lopes da Silva Kelly Gomes do Nascimento Catapate Luiz Alberto de Souza Ferreira Mônica Joyce de Paula Ferreira Raiklinson Rodrigues da Silva e Renata Zome peço aos irmãos que tem que ir logo atrás dos primeiros com gentileza e também e também vou convidar irmãos que estão lindos a nossa igreja e serão recebidos por jurisdição por restauração e por transferência e vou pedir que a gente espera então Almira Dias Santos Neves Andréa Dutra da Silva Brenda Medina da Silva Santos o Cleiton Martins Neves ela é menor é filha do herói da palquilha também o Cleiton Martins Neves esses peços que tem que ir aqui à minha esquerda esses que vão ser recebidos por jurisdição esses que eu citei os nomes da Almira para frente Almira Dias Santos Neves aqui a minha esquerda Andréa Dutra da Silva a Brenda Medina da Silva dos Santos o Cleiton Martins Neves Edson Levi Cabarro da Costa Everton Alício Fernando Cabarro de Lima Heron Luiz Pereira Santos Ketlin Volvo Ranulfo de Sigueira e Valquilha Medina dos Santos também será recebida por restauração Marli Nunes Senra e por transferência não sei se está eu aqui pela manhã a Luciane Pereira Bacosa está aqui se ela estiver a Luciane Bé Tris peço também que venham à frente se não nós faremos isso no outro momento certo? eles não estão bom também não é por transferência porque nós este casal quando eu vou falar aqui são membros da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro mas frequentavam a nossa congregação de Horizonte Azul que são nossos irmãos Adelson e Arraduna peço um pouco de pé de gentileza o Adelson e Arraduna que são membros da Igreja mas é congregado do Horizonte Azul e mudaram estão morrendo aqui em Santo Amaro agora aqui em Santo Amaro nossa gratidão é uma missão é uma missão bom também serão recebidas por batismo infantil duas crianças a Júlia Cruz Marinho peço que venha também a frente Júlia e também o Felipe Gomes que já deve estar muito bem e peço também a alguém que talvez que tenha feito a classe nos novos membros tenha sido ouvido ou ouvida pelo conselho mas por algum motivo nós não tenhamos o nome aqui talvez por não ter chegado até a gente ou a ficha que é a ficha de cadastro alguém que eu não chamei que fez a classe e está na Nato mas que longe também se há por favor vem a frente então somos realmente todos nós os que estamos aqui querida igreja o conselho da igreja presideriana de Santo Amado examinou e aprovou esses irmãos irmãs aqueles que vão fazer vão se batizar ou vão fazer a dúvida que são que tiveram aqueles que são recebidos por transferência ao conselho não houve porque já foram ouvidos nas igrejas de origem aqueles que serão recebidos por jurisdição o conselho houve mas a jurisdição é um ato do pastor da igreja no sentido que ele responde por essas pessoas e é dessa forma então que temos este grupo de irmãos e irmãs que para nossa grande alegria passa de 40 irmãos nessa noite e para nós uma igreja observadora uma igreja histórica uma igreja que procura ser fiel às escrituras em todos os sentidos a reformada até a raiz preocupada com a glória de Deus e nunca com a centralidade pior uma igreja que vive domingo após domingo pregando arrependimento de pecados uma igreja que domingo após domingo prega que o centro das nossas vidas deve ser o Senhor de Deus e não nós homens uma igreja que prega contra o altruísmo contra o triunfalismo a igreja que prega unicamente que o Senhor é Deus e deve ser honrado e deve ser dignificado e deve ser ocorrido deve ser seguido para nós é uma grande alegria saber que estes irmãos querem participar de uma igreja assim e eu não posso esconder como pastor dessa igreja e representando o conselho dessa igreja eu não posso esconder deles que estão se achegando a essa igreja e esta continuará a ser a nossa prática e que nós continuaremos a pregar arrependimento de pecados nós continuaremos a pregar conversões e nós continuaremos a pregar que o homem dê a glória devido ao nome do nosso Deus e Pai e vocês com a disposição de fazerem parte dessa igreja alegam nossa tradução e nos desafiam a ser os cristãos donos cristãos professos cristãos responsáveis cristãos que como eles estão olhando para vocês cristãos que vos ensinem a entrar dos caminhos peça sobre nós e veja a prescrição de Santo Amado uma enorme responsabilidade como vocês dizem até se deixe nós estamos com o Senhor peça sobre nós um tipo de responsabilidade cobrada do Senhor e um dia Davi se preocupou muito Davi preferiu cair na mão dos homens mas não cair na mão do Deus então vocês nos abençoam com a chegada mas vocês também colocam uma grande responsabilidade sobre nós como pastor eu preciso aceitar e convido e toporo com essa igreja a aceitar essa responsabilidade a começar pelos mais velhos os anciãos e as anciãs que eles possam ser realmente um exemplo de fé para vocês que essa igreja continue a cumprir o propósito qual o qual ela foi plantada nos idos de 1960 sendo a igreja fiel às escrituras adorador missionário de uma forma a missão chegou até onde vocês estavam por isso vocês todos estão aqui nessa noite e um dia muito de alegria para todos nós nós vamos proceder primeiramente então o batismo o batismo e logo em seguida a profissão de fé mas eu preciso fazer algumas perguntas eu já li os nomes de todos e todos sabem quem então será batizado e quem fará a profissão de fé eu tenho algumas perguntas que são necessárias fazer para vocês meus irmãos aqueles que serão batizados e aqueles que protestarão são perguntas são perguntas mas são perguntas e a resposta de vocês ela tem uma implicação séria e essa implicação é vocês têm que responder o que vocês estão falando vocês não falarão em silêncio no quarto de vocês vocês estão falando diante quatrocentos ou quinhentas pessoas e isso é o que o Senhor Deus requer vocês falem e que haja esse momento quase forense quase judicial é um confessar com testemunhas primeira pergunta vocês creem num só Deus que subsiste em três pessoas o Pai criador de todas as coisas visíveis e invisíveis o filho que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação e o Espírito Santo santificador de nossas almas e doador da vida vocês têm isso? sim vocês confessam que as escrituras sagradas do Velho e do Novo Testamento são a Palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele e a sua igreja e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a esta palavra que é a Bíblia e todos os usos e costumes acrescentados a simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo vocês confessam isso? tem que ver isso aqui vocês confessam que foram concebidos em pecado que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena até tendo pecado muitas vezes por pensamentos palavras e obras vocês confessam isso? incrível vocês confessam firmemente que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado e que não há outro meio de se alcançar o perdão e o poder santificador se não a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a tudo o que lhe pede vocês creem assim vocês estão agora sinceramente arrependidos de vossos pecados que causam mal diante do Senhor e resolvidos ao uso diligente de todos os meios de graça e lei ordenados para o bem de seu povo e a seguir os preceitos de sua lei deixando de fazer o que Deus destruiu de fazer na sua palavra e fazendo ou procurando fazer se esforçando por cumprir toda a vontade de Deus auxiliados pela graça de Deus vocês estão dispostos a esse ato de ser que se prometem mais que como membros da Igreja Presidência de Santo Amaro se sujeitar a disciplina da Igreja e as autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo enquanto essa Igreja e o Estado na aplicação da palavra de Deus forem fiéis às Sagradas Escrituras eles prometem e muito bem essas são respostas que todos nós já temos em determinado momento e são respostas que quando nós dizemos isso em algum momento talvez ao longo da vida nós mesmos nos esquecemos daquilo que falamos porque humanos somos e vários somos e somos aqui como a Igreja para cuidar para fortalecê-los no momento em que os joelhos se trance ou no momento em que a fé vacila essa é uma Igreja para ser casa de vocês é o novo cômodo da casa de vocês vocês têm a casa de vocês mas vocês têm um novo cômodo onde vocês encontram esses irmãos que dominam atualmente nós estamos aqui para entre outras coisas aos simbados nessa caminhada com muitos novos que vivem na caminhada de nós antigos Deus os abençoe nós vamos proceder então a partir dos nossos irmãos eu vou passando aqui para lá e pedir que como eu passo hoje a ser batizado minha irmã eu te batizo em nome do Pai e do Espírito Santo amém minha irmã eu te batizo em nome do Pai e do Espírito Santo amém meu irmão eu te batizo em nome do Pai e do Espírito Santo amém minha irmã eu te batizo em nome do Pai e do Espírito Santo amém meu irmão eu te batizo em nome do Pai e do Espírito Santo amém meu irmão eu te batizo em nome do Pai e do Espírito Santo e do Espírito Santo amém eu te batizo em nome do Pai para o Filho e do Espírito Santo eu te batizo em nome do Pai e do Espírito Santo e do Espírito Santo e do Espírito Santo amém eu te batizo em nome do Pai e do Espírito Santo amém eu te batizo em nome do Pai e do Espírito Santo nós vamos benditar na Palavra de Deus eu vou quebrar o protocolo eu vou pedir que esses irmãos por algum tempo fiquem aqui em cima se não tiver cadeira suficiente eu vou pedir aos diabos para profeciar se não tiver ainda assim cadeiras para profeciar porque a nossa igreja está cheia eu vou pedir que os irmãos se acertem aqui na escada eu vou sair de Deus aqui durante a meditação da Palavra de Saúde e será breve e o primeiro o foco é falar exatamente então nós vamos orar o Senhor eu vou pedir ao perfeito Daniel a fazer o ensinamento graças o Espírito Mateus que foi a pedra para a nossa irmã Mariana será recebida por transferência também ela está aqui à noite e na frente também a gente ia ser então convidado então a nossa irmã Mariana Daniel a fazer uma oração e gratidão pelo ministro e mais o que a gente daria a sua irmã Mariana para você o que a gente pode se colocar para os recebidos e agradecer pela vida Senhor Senhor muito obrigado porque tenho dado o privilégio de ver assim nós Deus essa decisão tão importante nesta noite não somos capazes de Deus de cumprir tudo aquilo que nós prometemos sabemos mas nós também sabemos que é o Senhor quem efetua tanto querer como realizar e nós oramos em favor de cada um desses pedindo que o Senhor lhes dê tudo aquilo que eles necessitam para crescerem em estatura e graça na tua presença que possam ó Deus vir somar a esta igreja para serem homens e mulheres de Deus e ajudem a que a igreja de São Paulo se torne ainda um bom se torne ainda mais perfeita a semelhança do teu filho Jesus use a Deus de maneira poderosa cada um desses irmãos por meio da devoção que eles têm por meio da fidelidade que eles têm por meio da dedicação ao trabalho que eles terão em nosso meio para que as igrejas se tornam a Deus um modelo desta religião a Deus perdoe os nossos pecados aquilo que nos afasta de ti e por ocasião a Deus dessa nova questão que é acrescentada ao nosso meio ajudam-nos uns aos outros a mostrarmos a santidade em tudo o que fazemos o que falamos o que realizamos a Deus nesta igreja pedimos que o Senhor seja tenha se agradado a Deus desta igreja com este grupo que agora foi acrescido pedindo a Deus que o Senhor nos transforme a cada dia preparando-nos para o grande e glorioso dia que o Senhor nos receberá dos céus até aquele dia Deus tenha misericórdia em cada que nós nos sustenta pela tua graça oramos em nome de Jesus amém amém não sei o que pode existir amém 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 amém